o salve salve galera também acho que mais um vídeo sim de da de bada de mobile e hoje não tá gravando aí como lupar é uma rã 3 não tá ensinando todas as técnicas aí cara técnicas né não tem né eu toda a técnica sair de lupar né cara como tu tem que fazer então não vou começar aqui por onde aqui pela chua galera porque não sabe esse aqui ó sempre vai ter uma janela aqui e a outra aqui tu ó quando você for lupar sempre nunca assim ó tom cortando por dentro e quando o killer cortar por cortar aqui por dentro ao invés de ficar cortando sempre por fora você continuar fazendo esse loop quando ele cortar por aqui por aqui não por aqui ó quer dizer quando ele deve daqui assim que tu vai fazer tu vai tá aqui né correto ele vai tá vindo ali tu pega faz aqui ó se ele tiver muito coladinho tu fica olhando para trás que se ele dá o se ele tentar uma de voltar que os cara sempre volta pega e faz assim para trás para pensar que tu vai por lá como tá sempre olhando para trás pessoal sempre pula né então só tu pega só volta retoma o loop faz isso tá ligado sempre faz isso vou explicar novamente ó quando você tiver pulando tom e o que cortar cortar por aqui porque não por aqui quer dizer por aqui ó tu vai pegar vai ficar sempre olhando para trás ele vai tá colar em você ele vai ver ele vai ver que tu tá olhando para trás tu pega dá uma de entrar para dentro e volta e retoma o looping tu entendeu e vai fazendo isso essa aí é o looping que é o looping de o tio ó para quem não sabe né cara tem que tá sempre olhando para trás galera o primeiro de tudo sempre olhando para trás agora vou nem ajudar os carros que eu tô explicando mesmo pois eu ajudo e agora o segundo looping é o looping de parte o looping de parte galera já é mais é sim tu tem que ser mais é é o teloso né cara porque tu pode ou caiu tu mas tu morris não tem importância se for cair tá com a parte não sei visão parte sempre roda para o lado maior vai rodando se for uma ranta tipo uma ranta que 4.4 killer vai dar para tu dar umas três voltas aqui mais ou menos se ela não der amor que nem mais de ganho nem nada sempre não para trás tá fazendo isso quando tu vê que vai dar merda tu tá com a parte entendeu ou tu pega de só só dar o fezão se tu vai indo quando chegar aqui tu dá só paradinha e vai entendeu esse é o looping de parte e agora tem o looping da da cheque a cheque galera ela é muito mais forte a cheque dá para tu segurar o killer muito 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 tempo então não gaste a cheque no começo de game é só só no só no meio do game ou no final cara tá ligado não gaste o começo cara é um erro enorme que o cara faz no looping de cheque que vai fazer o killer vindo por ali aí ó ela tá vindo aqui ó ela tá vindo aí ó ó vai fazer o que vai fazer isso aqui ó não não é isso né porque ela deu mais de game foi mal foi mal pera aí pera aí aí ó tu vai fazer o que vai ficar fazendo isso aqui ó e ela pulou e ela viu só tu voltar é porque ela ela viu que ficar na cheque não vale a pena mesmo e ela me dando um hit entendeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí não comenta aquele erro com cometido galera de pular cheque assim direto e geralmente quando você vai pular pela de fora agora você nunca faz isso de começo tá ligado assim já dá a volta para o de começo não façam isso deixa só sair do gancho aqui e o cara tava fuleg mano o cara me teleportou e tava aqui mano e aí E aí E aí E aí E aí tá bom vai vamos ensinar então galera não cometa esse erro que eu cometi que é qual quando ela tá vindo por aqui você abrir muito de começo você não faz isso você só vai e aí ó e o que porque se for uma randas ou algo do tipo tu vai ter vantagem tu só vai indo e aí só vai indo não vai dar ter comida da duas volta aí tu pula que ela estiver perto ok entendeu sempre tomando cuidado quando for por lá não precisa abrir tudo isso tu só pega o país aqui ó Dá um pulinho rapidinho assim Entendeu? Tá ligado? E quando for lupar aqui, você vê que ela tá aqui atrás Só tu ficar aqui Nesse armarinho E vamos indo Ela foi pra lá Pulou Beleza Ela vai ficar aí Você viu que ela sai? É só tu fazer isso Tu fica aqui Toda vez que ele já vem de lá, tu fica aqui assim Tu vai ter visão dele Quando tu viu que a luz bateu aqui no armário Tu pula Não cometa esse erro, galera Tentem sempre lupar assim Sempre assim Ou cortar por aqui E tu vai fazendo isso Ela tá vindo de novo Ela vai largar a mão, né? Porque aqui o lupim é forte Tá ligado? Não cometa esse erro, galera Aqui, se tu fazer Tu espera Tu viu que o killer tá vindo dali Tu vem Tu espera A luz aí passar aqui Tá ligado? Que esse lupim aqui Se ele fosse só retão Ele consegue te pegar Agora, se fizer igual a ela Que deu um negócio de voltadinha aqui Então tu espera Tu tá indo, correto? Ao invés de tu abrir E pular Tu espera um pouquinho Porque se ela tiver Se ela for dar mais de game Ela vai voltar pra trás Tá ligado? Então tu espera a luz dela bater Mais ou menos aqui Que dá o tempo de tu Pular Fazer o fast vault Nunca lupem, galera Muito pra esse lado aqui Pra esse maior Só de vez em quando No começo do lupim Tá ligado? Mas sempre assim Fazendo esse lupim aqui Fazendo isso aqui Voltando Lógico Se ela cortar por aqui Tu dá a volta Tu dá a volta Tum Dá um fake Se o cara tiver vindo aqui Tu dá um fake Pra ele voltar Aí tu retomar o looping Se tiver uma 2 wall perto Pula pra 2 wall Porque a 2 wall é Ela vai te ajudar um pouquinho Vai te ajudar um pouquinho Tá ligado? A check é bom Só quando tem a pallet Quando não tem a pallet Não torre de nada Agora vamos lá Para a jungle gym O que você acha Na jungle gym Ixi Isso aqui é loop de pallet Também, galera É loop simples E o jogo ainda acerta Pra ele Meu Deus do céu Eu já tava do outro lado Onde é que tem jungle gym Nesse mapa aqui Porque Acho que tem uma lá no fundo Tem uma lá no fundo Eu acho Não sei nem se vai ter jungle gym Nesse mapa Acho que tem sim É uma tafum leg Onde é que tem a jungle gym Deixa eu ver Eu expliquei o loop de paz Loop de check Não comendo aquele erro Eu vou dar check Galera Sempre esperem Para fazer o seu pulo Mas tem que pensar rápido Né, cara Sempre esperem Mas tem que pensar rápido Escura aqui, vai Onde é que tem uma check Aqui, velho Check não Uma two wall, velho Two wall não Uma jungle gym Two wall é aquele L, viu, galera Tem duas janelas ali, tá ligado É tipo assim Um Lzinho A janelinha Janelinha aqui Outra ali Sempre loop Por pulando Fazendo aquele quadrado Tá ligado Quando o killer cortar Por dentro Você dá o fake Tu fica olhando Muito pra trás Dá uma entradinha Pra dentro E depois sai Porque se o killer Souber jogar Ele vai tentar voltar Tá ligado Isso aqui é uma two wall, viu, galera Ó Explicando aqui É two wall Vou tá repetindo Sempre loopando aqui sim E vai pulando Vai pulando Quando o killer cortar Por dentro Tu pega Ele vai tá vindo Tu fica olhando pra trás Se o killer for esperto Ele vai voltar Aí tu vem Retoma o loop Se ele cortar por aqui de novo Tu pega pra o que? Tu não faz de novo esse fake Tu só vai reto Faz isso daqui Tá ligado? Aqui é looping de palho Como eu já falei Looping de palho Só fica rodando Tem visão do killer Vai rodando Vai rodando Pro lado maior Que dá pra dar As duas ou três voltas E antes de tacar a palha Só taca a palha Se estiver machucado, cara Se não estiver machucado Só se tu estiver loopando Então, ok Esse looping aqui de pedra Não aconselho Ficar loopando aqui Porque ele é muito cru Esse mapa não vai ter Jungle Jim, velho Esse mapa não vai ter Jungle Jim É, mas não vai ter Jungle Jim Não Ali uma 2 wall Lá outra 2 wall Só tem 2 wall Vem no mapa Não vai ter Jungle Jim Mas a Jungle Jim É bem simples também De loopar, galera É que eu não tinha O Fernando de mapa Mas a Jungle Jim é o que? Ela é só uma janela Uma janela e uma pallet E tem um caminho longo É mais ou menos tipo assim É uma janela aqui Deixa eu dizer assim A janela aqui Aí tem uma pallet Ou às vezes não é a janela aqui A janela ali embaixo Tu tem que fazer só o que? É só ficar loopando assim, mano Se for a janela Se a janela for aqui Vai ser sempre uma parte maior Tá ligado? Parte maior zona assim, ó Tu só vai loopar assim Porque vai só ficar loopando em volta Tum Mas Jungle Jim Ela é só boa também Quando tem pallet, mano Sem pallet dá pra tu fazer Uma coisinha ou outra ali Mas Não aconselha muito, não Agora 2 wall A cheque Dá pra fazer alguma coisinha ainda Jungle Jim também, né? Mas aí vai de cada um, né? Explicando aqui novamente a cheque Sempre loopando assim, ó Ó, cortou por fora Voltou, voltou, voltou Não, não voltou, não Cheque Sempre o que? Tu fica aqui, ó Se o killer estiver vindo Tu fica aqui Tu vai indo Tum, tum, tum Bateu Tu vai olhando pra trás Sempre olhando pra trás Quando for loopar, galera Tá ligado? A Jungle Jim Não vai dar pra explicar Nesse vídeo não, galera Porque não cair em mapa Que tem Jungle Jim, cara Beleza, né? Qual o mapa que não tem Jungle Jim, né? Deixa eu ver se tem Jungle Jim pra cá, ó Ali eu não fui ainda Aí eu já explico pra vocês também Cheque Sempre muito cuidado na cheque, viu? Porque a cheque Qualquer errozinho seu Tu pode Morrer Isso aqui é uma semi-Jungle Jim, né, cara? Vamos te dizer assim, né, mano? Você tem uma pallet aqui, né? Que o cara já tá com Isso aqui é semi-Jungle Jim, eu acho, galera Se não me engano Não tô enganado Aqui mesma coisa Se você vai loopar Sozinho Pum Fica de olho no killer Ele tá vindo Pô, você vai ficar rodando E voltou? Você volta E vai ficar nisso Isso aqui é uma semi-Jungle Jim, eu acho Se não estou enganado Mas vambora lá agora Para o Para ensinar vocês A loopar na Jungle Jim, galera Vambora lá então A ensinar vocês A loopar na Jungle Jim, galera Jungle Jim Aí, ó Já nasceu numa Jungle Jim Aqui diferente, ó Jungle Jim, galera Pra quem não sabe Ou vai ter uma janela aqui Ou vai ter uma janela aqui Ou a pallet vai ser aqui Ou a pallet vai ser aqui Nesse tipo de Jungle Jim, galera Que a janela é lá Tu vai sempre loopar aqui, ó Pum Vai ficar loopando E o killer vai ter como Tu vê a luz armilha dele Sempre pela janela, cara Então sempre olhando E vai olhando Tum Tá ligado? Vai só fazendo isso Aí, ó Deixa eu fazer o teste pra vocês Aí, ó O killer tá vindo Ficou aqui Ok Nice Aí, ó Bem tranquilo Ele deu fake Ele deu fake Beleza, beleza Aí, ó Mas esse tipo de Jungle Jim Que ela é bem fraca, mano Beleza Peguei a janela de novo Aqui não Aqui não Aí você tá com a pallet, tá ligado? Isso aí é a Jungle Jim Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui agora Ele vai vir atrás? Então eu vou loopar ele aqui na 2-wall Vai Ah lá, viu? Ele voltou Se ele ficar loopando por fora É só tu ficar fazendo esse pulo aqui Tum Ele vai ficar no infinito Até a janela bloquear Ah, e ele acerta mesmo Aí quando ele corta por fora, galera Vocês não podem pular Igual eu pulei Vocês dão uma volta Aí você dá um fake 3-6 Você dá uma voltadinha, tá ligado? Se o killer não prestar atenção Tu consegue escapar ainda Pular a janela de novo Aí, ó Já mostrei um pouquinho do looping De cada um Loopado por dois genes aí Bem rapidinho Bem tranquilo Quer dizer Tomar mais um gene, né? Ó, ok, entendeu? Isso aí é o looping Que eu fiz aí, ó Tomou três genes Loopzinho que eu fiz lá na Lá na Jungle Na Semi Que a Jungle Jim Lá é bem zoada, galera Se for na Jungle Jim Não aconselho a loopar Aquilo lá não Porque a Jungle Jim Não é uma bosta, né? Qualquer erro que tu faz lá Tu toma Se for aquela Jungle Jim Que tem a janela De frente com a Com aquela entradinha Onde é a pallet Sendo que a pallet Ela vai ser no outro lado Onde não tem a pallet Tá ligado? Aí que aquela Jungle Jim É melhor Aquela de lá é muito zoada Não aconselho a loopar nela Loopar nela Só um pouquinho, tá ligado? Vou ver se eu consigo ensinar Vocês a looparem Na check agora, vai Pra ficar bem completinho o vídeo Ensinando falando E depois na prática Tô jogando com os inscritos Eu acho, mano Esse binho aí É inscrito meu, mano Agora vou tentar Ensinar vocês A looparem Lá na Lá na Na check Vamos tentar, vai Nice A check é onde mesmo? É lá embaixo Fiquei só bugar o auxílio Nice Nice, pô Beleza Agora dá pra pegar a janela Agora vamos loopar na check Caramba Caramba Pulou Tu espera a luz bater Tu vai indo Espera a luz bater Espera Fiquei cagada Mas não façam isso Mas não façam isso, galera Espera a luz bater ali Na Na armarinha Então eu espero que tenham curtido Galera O videozinho Tem que testar o loop Na parte Também, né, cara É, a gente Loopado por 5 genes, viu Só esse loopzinho Que eu fiz aí Agora vai acampar, né, mano Na check Sempre olhando pra trás, galera Espera bater a luz No armário E aí tu pula Tá ligado? Aí dá bom Não sei se eu expliquei direitinho O pessoal vai conseguir entender, mano Não, vou nem tentar deixar eles Os caras tentarem se matar Se matar, tá ligado aí Então eu espero que tenham curtido, hein, galera Espero que tenham explicado tudo aí Certinho Até Mostrei na prática Da check Tu toma cuidado Sempre andando pra trás Da check Nunca gasta com o meio de jogo Sempre no meio Ou no final Senão pode matar Alguém do seu time Espero que tenham curtido, hein, galera Valeu Falou E fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau